Em decisão unânime, terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que estadia do veículo alienado em pátio privado deve ser paga pelo banco que fez o financiamento. A decisão da terceira turma estabelece que o credor fiduciário, no caso um banco, é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada. Esse entendimento se aplica mesmo quando o credor não tem culpa pela apreensão ou não impediu o recolhimento do veículo. O recurso especial foi apresentado no STJ pelo banco, que financiou dois veículos. O primeiro foi apreendido por abandono, depois de ser utilizado na prática de um crime. O segundo foi recolhido porque o condutor estava sem os documentos obrigatórios. Após mais de um ano, a empresa dona do pátio entrou na Justiça contra a instituição financeira. Exigiu o pagamento das dívidas pela guarda dos bens e ainda pediu a retirada imediata dos veículos do estacionamento. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença que julgou o processo extinto sem resolução de mérito, sob o argumento de que o banco não poderia ser responsabilizado. A empresa proprietária do pátio recorreu então ao STJ, que reformou a decisão e obrigou o banco a pagar as despesas. A relatora, ministra Nancy Andrigui, ressaltou que a instituição financeira pode ajuizar a ação de regresso contra as pessoas que compraram os veículos financiados em razão dos prejuízos causados. Este advogado explica por que em financiamentos como este, o comprador, na prática, não é o real proprietário do bem. A primeira vista, o proprietário do bem seria o particular. Entretanto, há uma especificidade em se tratando de alienação fiduciária, que nesses casos, com o implemento desse contrato de financiamento, há uma transmissão de propriedade. Aí, na verdade, a propriedade do veículo passa a ser da instituição financeira, que é o credor fiduciário, e o particular passa a ter a posse direta do bem, mas ele só vai passar a ser considerado proprietário exclusivo desse bem após a quitação do financiamento.